Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu tenho que compartilhar com todos vocês essa linda moeda de 10 centavos do ano 2001. Essa moeda eu encontrei garimpada no dia de ontem. Um amigo meu me trouxe 11 reais de moeda de 10 de 5 centavos e no meio dela eu encontrei essa raridade. Uma moeda muito importante e difícil de estar encontrando. Essa moeda aqui é feita no material de aço inoxidável com revestimento de bronze. O seu peso é de 4,80 gramas. Seu diâmetro 20 milímetros. A sua espessura 2,23 milímetros. O seu aborda é uma borda lisa. Lisa não, serrilhada, desculpa aí. Essa moeda do ano 2001 tem uma tiragem de 134.701.000 unidades. Uma tiragem bem alta. Se você encontrar essa moeda com reverso comum, ela não agrega nenhum valor. Se ela não tiver nenhuma anomalia. Já se você encontrar uma moeda como essa que eu encontrei ontem. Aí sim ela tem um valor numismático. Que é o chamado 10 centavos 2001. De reverso invertido. Uma anomalia clássica. Quase todos os catálogos têm essa anomalia catalogada. Essa aqui é a primeira do ano 2001. Da minha coleção. Uma moeda muito bonita. Seu estado de conservação está no estado de MBC. Que pena que ela tem essa... Reladura aqui. Na parte de Dom Pedro. E do lado da borda. Ocasionando uma oxidação na moeda. Vou guardar ela desse mesmo jeito. Não pretendo limpar essa moeda. Mas todos os detalhes da moeda vocês estão vendo. Tanto nesse... No avesso. Como no reverso. Por isso ela se trata de uma moeda MBC. Uma moeda de estado de conservação muito bem conservada. E ela tem valor catalogado. Para isso eu vou estar me referindo aqui no catálogo Amigo. Atualizado 2019. Para você ter uma noção de valores dessas moedas. Só lembrando que catálogo é apenas uma referência. E esse valor pode alterar tanto para mais quanto para menos. Durante uma negociação. É essa moeda aqui em questão. 10 centavos ano 2000. A do ano 2001. Como eu já tenho dito. Se eu tirar já de 134 milhões. 701 mil unidades. Ela com reverso comum. No estado de MBC. Ela vale 30 centavos. Soberba 1,50. E flor de cunho 6 reais. Já ela com reverso invertido. Como essa minha que eu encontrei ontem. 40 reais MBC. 80 soberba. E 180. Uma flor de cunho. Ela também foi a catalogada com reverso horizontal. Você pode estar encontrando. Do ano 2001. Ela é 30 reais MBC. 60 soberba. E 120 flor de cunho. Esses valores de reverso invertido e reverso horizontal. São para todas as moedas da segunda família do real de 10 centavos. Uma moeda muito difícil de estar encontrando. E eu tive a grande sorte de encontrar ela. Através do garimpo. E por incrível que pareça. Esse mesmo amigo que me trouxe os 11 reais ontem para me garimpar. Que eu encontrei ela. Semana passada ele tinha 150 reais só de 10 e de 5 centavos. Ele ia pegar no mercadinho próximo a casa dele. Quando ele foi pegar o dono do mercadinho já tinha trocado. Eu estava em uma expectativa muito grande. Que 150 reais de 10 e de 5. Se você for contar só de 10. Tenha 1500 moedas. Eu fiz uma base de 2000 moedas. Juntando as de 10 e as de 5. Infelizmente essas moedas não foram parar na minha mão. Mas na troca de 11 reais que ele fez no mesmo mercadinho. Veio essa incrível moeda. E nem sempre em boa quantidade você vai encontrar uma moeda dessa. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Para aqueles que não é inscrito no meu canal, já se inscreve no meu canal. Ative o sininho para novas notificações chegarem você em primeira mão. Fique com Deus. Um abraço. E até a próxima.